Eu quero dar-lhe tudo, eu quero estar com a salvação, eu dormo descansada, eu fudo umas festas amor dramas, e o prédio foi de uma festa, e o prédio foi de uma festa. E o prédio foi de uma festa. E o prédio foi de uma festa. E o prédio foi de uma festa.